é muito bom dia muito bom dia começaremos mais um blog nesse canal e hoje ó especial já tô na rua são sete horas da manhã e eu já estou na rua isso significa que acordei as quatro e fui dormir às duas porque ter unhas bonitas tá me custando caro entendeu só faço unha de noite quando eu adoro e ontem eu tinha que editar vídeo para deixar programado tipo de coisa fazer foi o meio de super tarde mas o que eu quero falar com vocês estamos chegando aqui estou chegando na ceia para gravar comprovador fechado né a loja fechada hoje vai rolar um tour literalmente nesse rio de janeiro estou na barra já já vou para pesquita onde eu moro que resolver algumas coisas vão ver onde eu vou preparar neste blog ainda então fica aqui comigo gente esse shopping enorme né eu cheguei era sete horas eu acho que eu só chego na ceia sete meia de tanto que anda 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 e nunca mais chegou outra coisa estou de equipamento novo trouxe aqui para usar minha luz bastão de LED para melhorar para mostrar um pouquinho a qualidade porque nem sempre a luz está boa né então não posso esperar luz boa tem que trazer meu luz só que a pessoa tá acostumada com isso esqueci o tripé gente e esqueci o tripé para quem duvida dá trabalho eu cheguei aqui antes de oito horas agora são nove eu terminei de finalizar a seleção de peças que eu penso repenso penso nos conteúdos que eu quero gravar o que combina agora olha na loja novas combinações e quero trazer já tem ideias para fazer então assim dá muito trabalho tem que estudar muito também para conseguir casar com as combinações que eu chego aqui tem muita opção então selecionei as peças e agora vou começar a gravar olha como dia tá bonito gente tem um sol para cada sovaco na rua estou aqui esperando o ônibus com meu belíssimo café de 38 reais na mão que é quase o valor do meu Uber mas prioridade né paramos no atacadão tubarão para comprar cositas de casa já já vocês vão saber para que será a gente para que será tá daí ó oi tá oi oi gente falar a mía e aí você um oi oi gente oi oi gente você Oi gente! Oi gente! Oi gente! Fala, oi gente! Fala, oi gente! Oi gente! É aniversário dela, aniversário... Quantos anos? 60? Você não quer que eu tenha que... Não, tá, amiga? Meu amor de Deus! Não, eu não tenho uma ligação, nem é! Oi gente, se não tivesse na câmera ela tinha mandado um... É, mas pra puta que era! Quantos anos? 50? 50? Nem sei mais! O que é? Ovo! Eu conheci o Thiago, ela ficou no 43 uns 4 anos! Todo ano era 43 anos! Papaya! 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 Eu tô cantando pra papaya! Anunciou três dias a casa da praia! Três dias! Pois é! Farol! 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 Não! Só brinquedo! Alugamos uma tenda! Não foi nem um guarda-sol! Cadeira, mesa... E aí fica a dica pra quem vem a cabo frio! 100 reais tem que ter de consumação! Mas aí pode ficar tranquilo! Sem pagar nada! Mas tem que consumir! Mas é isso! Aí a gente não traz! A gente traz menos coisa, né? Porque já vem cheio de coisa com criança! E é isso! Vamos curtir lá praia! zeit mới! Aqui é a migulão! Aí você limpa a criança todinha Traz uma roupinha pra tirar a roupa molhada Se tá bonito Aqui, aqui Aqui Croquete O sol tá se pondo já Já vamos sair Porque tá ventando bastante E eu mostrei, né, gente Ó, minha Havaiana Foi isso que eu comprei ontem na loja da Havaiana Tá linda, essa é nova deles E assim, pra mim é uma das mais bonitas, tá Porque ela é um Beigezinho, meio amarelado E a volta é um verde petróleo Lindo A mais linda que eu já usei Ela é muito porque eu já comprei, né A corrente também com douradinho escrito O negócio dourado escrito Havaiana Lindu Tem um rosa também que eu comprei pra minha sogra Ontem eu acabei não mostrando se comprei Vou mostrar agora, né Só comprei isso na Havaiana, comprei uma Havaiana pro Thiago também Uma pra mim, uma pra minha sogra E comprei a sacola da Sierra da minha sogra presente Já dei Foi isso que eu comprei ontem no shopping Comprei nada nem aqui, gente Sempre compro uma coisinha na roda de biquínis Mas essa vez eu comprei nada Tudo bem, hoje foi pra passear Olha como eu tô Com a cara mochada e a pé dela super melhor Já piorou de novo Olha essa daqui, gente Rosé Ela é rosinha com a borda Um rosé mais escuro Também a diferença é que o bico é arredondadinho Tem também azul com roxo Tem amarelo com laranja Essa tá linda Linda, linda, linda Eu amei essas duas Mas a minha favorita foi essa Mas a minha favorita foi essa Prontíssimos para a praia E paramos na rua do biquíni Por quê? Fala aí Fala aí Não esqueceram Um chinelo Uma roupa de praia Tudo legal na praia ontem Tudo, tudo, tudo Uma facada agora Olha, vou mostrar pra vocês Uns looks aqui Já gostou dessa Falou que se fosse menina Eu gostei muito desse look, ó Bonita Toda no nude Essa loja, gente É pitanga Aqui Tem uma outra aqui também Que eu gostei, ó Que vende farm E umas marcas Na Putz Moda Praia Umas coisas bem interessantes ali Farm e tudo mais Mas é marca E tem uma outra loja Ali na frente Que é a Enseada É daqui Que é o meu maior Não é baratinho, não Mas são muito boas As coisas Esse aqui Já mal chegou Já deu um prejuzão Vamos lá Ó Põe aqui roupinha Só caçando as roupinhas Pra ele Essa é a Enseada Que eu falei Que eu gosto Ó a vitrine Tá com essa estampa Não dá pra ver muito Quanto eu não vejo Ó essa estampa também Que bonita, gente Uma hot paint Com azul marinho Tomara que tá Que tá super em alta Com o vermelho Que tá Em alta Ó Como que é a moda, né O que tá em tendência Influência em tudo A roupa de praia também Essa loja aqui Sempre tem bastante referência Também a coisas naturais Ó Como tá em alta Crochê Ó Mais um Que eu gostei Pretinho Com essas Fitas no marrom Bem bonitas Isso aqui, gente Essa loja sempre tem Chegamos na ilha Do japonês Né, Antony? Tá animado, Antony? Eu depoio Olha lá A ilha do japonês Vamos, vamos Que a gente vai chegar Na praia Vai Biquínis Olha que lindo Eu amei esse Com o chuvinho pra cá Com a amarração de lado Essa bolsa Combinando com o biquíni Que lindo Também curti Bolsa 130 Biquíni 65 Em cima 80 Em baixo Essa é a Uma das lojas Assim que não é nada Muito caro Moda praia Tem umas que são Bem mais caras E umas mais baratinhas Tem que garimpar Ó Essa daqui também Num telha Uma paleta Bem bonita ali E aqui já é um Corredorzinho Várias lojas Essa loja aqui Eu gosto muito Bolsa de praia Que é dentro Desse corredor Ó Tem uma variedade Grande Lá dentro Eu gostei Daquela rosa E aqui tem Várias lojas Tem plus Tá Mas aqui também tem Ó Não é aquela cor Que eu gostei Que eu falei pra vocês Tá em alta Tem até masculina Bem bonito Chegamos na ilha Do japonês Né Antony Tá animado Antony Olha lá A ilha do japonês Vamos vamos Que a gente vai chegar Na praia Vai Bora Olha lá Olha lá Pobreza Faroça Olha Faroça Olha 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 a água Cristalina A outra A outra achando Que tá no filme Olha Olha O outro Acho que ele ia ver O inglês Inglês E tudo E agora Isso é a culpa dele Tô chamando meia hora Pra ir embora E no Quins Não tem barco E agora Chamando todo mundo Meia hora Pra ir embora Sou obrigada Vim andando Oi Caranguei Caranguei Picar meu pé Tô rindo Tô rindo Mas eu tô Possessa É Tá rindo Mas tá puta Porque ela já Ligou comigo Esse aqui já Tomou os porros Olha 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 o que eu não fingi Que tô plena Não Tô bolada Tô bolada Tô bolada Aqui o rindo Vai ser o nome Refúgio dos Cansados. Teremos uma casita para ficar quando viermos a Cabo Frio. E me dá de chorar nele mesmo. Por quê? O avô pega, mas tem isso aí. Eu acho que não. Acho que é porque alguma coisa machuca aí, né? Pode ser. Então, né? Teremos o Refúgio dos Cansados. Vou mostrar para vocês rapidinho aqui. Um breve tour. E a gente vai sair para ir na praça, levar as crianças para passear um pouquinho. Comer. Portão, aí abrindo tem... Essa aqui é o brinquedo das crianças que eu trouxe para deixar aqui. Aí ali tem uma arezinha aberta. E tem um tanque. Aí aqui tem uma varanda. Deixa eu abrir para mostrar para vocês. Uma varandinha que aí cabe um carro. O Miguel está gritando no fundo, tá, gente? Aí porta, janela. A janela aqui da sala. E é bem pequenininho, mas é o suficiente para acomodar a gente. Tem dois sofazinhos que ainda faltam... É, aqui essas coisas. Falta decorar. Tem uma mesa. Ali já tem a cama com dois colchões. Aqui temos um espelhinho. E é uma sala bem ampla, tá, ó. Aqui tem um sofá, mesa, lá o colchão. Abrir a câmera para vocês verem. Tem um quarto. Aí aqui do lado é a cozinha. Esse armário aqui a gente vai trocar. Está esperando o marceneiro vir para trocar o armário. E o de cima eu acho que vai envelopar. Não sei o que vai fazer. Mas é tudo branquinho. Aí a gente sempre que vem fica na casa de baixo. É... Tanto que o pessoal está lá. Dá para vocês ouvirem, né? O escândalo. E aí agora a gente vai ficar aqui na casa de cima. É, a gente pegou a casa de cima. Aí aqui tem uma luzinha amarela. Gostei. Talvez a gente troque para a branca. Porque eu estou pensando em colocar um espelho para fazer look do dia aqui. E o banheirinho. Ó, banheiro. Tem o espelho, a cuba. Gente, vaso. Não tem muito o que fazer aqui. Chuveirinho. Já tem um negócio. Ah, não sabia. Nem tinha reparado que tem um negócio para colocar o shampoo aqui. E é isso. Tá bem cheio. Já está tudo limpinho. Por isso que nós passamos no tubarão, até cada um aquele dia, para comprar as coisinhas. É isso que está aqui em cima do sofá. E aos pouquinhos a gente vai equipando a casa, né? Então eu quero colocar uma arara com uma cômoda para poder a gente colocar as roupas quando vier. Quero comprar um espelho bem bonito de corpo e um espelho também com conchas assim, sabe? Comprar algumas coisinhas decorativas, arrumar a cozinha direitinho. Tudo isso a gente vai fazer na próxima vez que vier, que o armário já vai estar no lugar, tá? E é isso. E vamos trazer também mais coisas, né? Porque compramos aqui o básico, mas tem muito mais ainda. E é isso. Tem um coisa, né? O que está precisando. Isso. O que a gente está utilizando, né? Tipo, a gente está aqui e viu o que está precisando, sei lá, ombordo. E trazemos aos poucos. E assim, a decoração a gente quer fazer aos poucos também. Porque, ah, fomos ali no centro, viu um negócio diferente. A gente traz. Eu quero fazer bem na vibe pra Yona, né? Afinal, é uma casazinha de praia, ó. Pra mim, pode fazer uma praia, uma live. Sim, pra mim. A dele é Pinterest minimalista. E, ó, compramos essa plaquinha escrito LAR. LAR, nesta casa somos... LAR. Só tem... É LAR, tá? Aí vem escrito. Nesta casa somos loucos uns pelos outros. Esse é um chaveirinho. Tem que colocar o creme ali pra pendurar, que não tem. Aí eu já trouxe uma cortina pra essa janela. Tem que trazer uma outra cortina pra essa daqui, que minha escola não tem. A minha sogra já tem. Aí a gente vai trazer pra porta. É mais uma das coisas que a gente, né, veio pra ver. E o varal já tinha, né? Então, precisa comprar o varal. Então, deixa eu falar aqui rapidinho com vocês, né? Que vocês vão ter algumas dúvidas. Mas a gente sempre vem a cabo frio e tem a preferência de ficar em casa. Porque é muito mais econômico, né? O hotel, ele tem a possibilidade, assim, tem o café da manhã. Mas quando a gente vem muitas pessoas, às vezes pra almoçar, né? Todo mundo. Fica muito mais barato alugar uma casa e ficar por aqui do que pagar o hotel pra todo mundo. Então, a gente sempre vem. Porque a gente sempre vem com a minha sogra, né? Agora tem minha cunhada também, que voltou a morar com a minha sogra. Então, são muitas pessoas. Então, são muitas pessoas pra pagar o hotel. E a gente sempre vem e fica nessa casa. E aí, surgiu essa oportunidade de pegar essa casa aqui de cima. E aí, a gente decidiu por pegar. Porque tem um refúgio, né? A gente sempre gosta de vir pra cá em alguns feriados. Ou fora de feriado também, né? Porque o Thiago, às vezes, não tira férias e folga nos feriados. Então, a gente vem em contra-fluxo. Descansar mesmo, ter uma casinha. A gente sempre foi o nosso desejo ter uma casinha aqui na região dos lagos. E a gente gosta muito de Cabo Frio, muito mesmo. Então, foi uma oportunidade, uma porta que Deus abriu. E a gente resolveu entrar com tudo. E é isso, gente. Então, em breve, teremos muitos vlogs por aqui. E agora seremos também moradores de Cabo Frio. Tomara, né? Que a gente, com a correria do trabalho, consiga vir mais. Mas é isso. Seu óbvio, já. Altos projetos aqui na cabeça. Me diz, baby. Como é que é dar uma voltinha na praça e a criança tá apagada? Vai. Conta. Normal. A vida da pobre da mãe. A merda é que depois de madrugada vai contar todas as músicas. A face do representante. É? Não é? A vida da mãe. Vem, Miguel, para a cama, mãe. Vem, Miguel. Vem, Miguel. Vem, Miguel. Ah, não tem medo. É a última que morre, né?